graça e paz, olha só, eu tenho uma luva na minha mão só achei essa mas vamos lá, uma dinâmica mas tem uma palavra de Deus, presta atenção, é pequenininho, mas ó lá em João capítulo 15 versículo 5 é um textinho pequeno, mas tem um efeito tão grande que eu nem imaginar, olha só, a parte B tá certo? João 15, 5, parte B porque sem mim, nada podereis fazer, irmão eu já evangelizei tanto em hospital, tanto vi tanta doença no hospital hospital universitário, tanta coisa horrível vi lá, mas tinha um momento na minha vida que eu dizia assim meu Deus, como é difícil chegar num ambiente e ver uma pessoa totalmente incurável numa doença as lágrimas descendo pelos olhos dela e você se deparar com uma pessoa dessa o coração, ele sai totalmente quebrado daquele lugar pode ter certeza disso, tá bom? quantas vezes já sai com o coração quebrado? eu tenho uma luva tá bom? uma luva se eu pegar essa luva colocar no meu pescoço aqui na lateral ela está fazendo alguma coisa? não tá não e se eu colocar essa luva em cima da minha cabeça? está fazendo alguma coisa? não tá não porque sem mim nada podereis fazer basta se olhar para a palavra de Deus João 15, 5 parte B Jesus diz porque sem mim nada podereis fazer se o dentista mandar você abrir a boca e colocar essa luva lá dentro vai restaurar o dente? vai extrair? se o cirurgião abrir a barriga colocar essa luva lá dentro ou outra qualquer vai tirar a doença? vai tirar o que está errado? não vai não porque Jesus diz sem mim nada podereis fazer mas uma dinâmica melhor tá bom? deixa eu tentar aqui colocar a mão dentro da luva a mão esta luva ela representa representa você representa eu esta luva somos nós porque a Bíblia diz sem ele nada podereis fazer agora veja só esta mão não é minha é de Jesus quando a mão entra na luva o dentista leva até a boca tira o dente restaura o dente faz canal se um cirurgião abre alguma coisa da barriga e entra com a luva desce com a mão a mão dentro da luva é muita coisa boa ou não é? por quê? porque a Bíblia diz sem mim nada podereis fazer está entendendo agora? não adianta colocar a mão em cima da cabeça de uma pessoa e dizer sai ou será curado se não tiver Jesus nada acontece nada mesmo não adianta você passar suponha que Deus lhe dê mil anos você passar mil anos orando numa pessoa com a mão em cima se não tiver Jesus nada acontece lembra da passagem lá do tanque de Bethesda quando a pessoa estava lá em frente quantos anos ele passou lá esperando um milagre foi necessário Jesus chegar lá pra curar aquele abençoado então ó sem ele eu ou você não vale nada entendeu? mas não seja assim eu te curo hoje o espírito doente vai sair do teu corpo vai sair a ferida vai ficar boa não, 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 não se ele não tiver no seu corpo se ele não tiver na sua vida não vale nada é como essa luva não tem nenhum efeito não tem nenhum efeito a luva ela sem a mão não vai fazer nada então ele diz sem mim nada podereis fazer eu me lembro quando eu chegava no hospital universitário pra evangelizar passei oito anos fazendo esse trabalho lá e tem uma área lá totalmente só de criança e eu via no semblante daquelas meninas daquelas crianças a lágrima descendo cada doença pior do que a outra quando os hospitais da região não aguentam mais permanecer com aquela pessoa no hospital porque a doença é muito pesada e não tem como fazer aquela cura eles mandam pro hospital universitário porque eles vão estudar aquela doença vão estudar vão analisar tá bom e vão tentar recuperar aquela pessoa e ali eu me deparei em situação complicada que agora eu me lembro sem Jesus nada acontece pode acreditar tá bom hoje é 11 do 4 2024 quinta-feira que Deus te abençoe e te guarde que faça resplandecer o rosto e dê a paz lembre-se porque sem ele nada você fará amém Deus te abençoe